Sexto Congresso Espírita de Mato Grosso Amai-vos e instrui-vos Um encontro com os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita Olá, convidamos você a participar do nosso Congresso Espírita aqui em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Serão momentos de profunda espiritualidade nos quais nós desenvolveremos o tema Espíritas Amai-vos e instrui-vos Trata-se de uma orientação muito significativa do Espírito de Verdade e o Evangelho segundo o Espiritismo a todos nós espíritas O nosso Congresso terá como tema central esse axioma do Espírito de Verdade Nós desenvolveremos em várias palestras tratando do amor do amor a nós mesmos do amor ao próximo como a nós mesmos do amor a Deus do significado profundo da instrução juntamente com o amor que se chama educação a educação do Espírito imortal Muita paz Esperamos você De 17 a 20 de agosto no Hotel Fazenda Mato Grosso em Cuiabá Inscrições www.feente.org.br O convite é para todos Amém Amém Legenda Adriana Zanotto